Giovanni, chegar em casa, nós vamos assistir o jogo do nosso Palmeiras. É. Do Palmeiras do neném e do papai. Certo? Uai, quase, carinho. Você viu? O neném é Palmeiras igual o papai ou não é? Não. Oxe, que história é essa? E o neném é o quê? Qual o time do neném? Neném. Não acredito, Giovanni. Giovanni, tem que ser palmeirense igual o papai. Não. Por quê? Eu sou palmeirense. Vamos conversar sério aqui, cara. Você não torce para o Palmeiras do papai? E para quem você torce? Mas eu torce. Ah, tá. Então vamos assistir o jogo do nosso Palmeiras? Sim, mas eu torce o Palmeiras também. Ah, então o papai... Mas eu torce os dois. Ah, os dois? O Fluminense e o Palmeiras. Ah, e quem mais? E quem mais você torce? Não. Você torce mais para o time? Vamos pegar mais? Você está disfarçando, Giovanni? Mais acerola? Hã? Giovanni? Vamos comer mais acerola? Vamos. Você é palmeirense? Aham. E fluminense? Não. E Flamengo? Sim. E Vasco, do Vovô Isaías? Não, o Vovô Isaías é Corinthians agora. E Corinthians, do Vovô Isaías? Sim ou não? Peguei essa vez. Você está disfarçando, cara. Hã? Fala assim, eu sou Corinthians, do Vovô Isaías também. Sim? Mas sim. Tem que torcer para o Corinthians, do Vovô Isaías também. Eu não torço. Ué? E o Flamengo do Vovô Pedro? Eu torço. Não, mas... Ué? Essa conta não fecha. Eu também torço. Tem que torcer para o Corinthians, do Vovô Isaías também. O Vovô Isaías é meu papai, hein? Eu tenho torço aqui. Você vai torcer para o Corinthians também? Aham. Ah, então tá bom. Mas eu só torço um pouco. Ah, então tá bom assim. E eu não torço. Então tá bom. Então vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreve. No canal. Um beijo. Joga um beijo para eles. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Oi? Vamos pegar mais a canela? Ah, nós temos que correr para assistir o nosso jogo e passar ali na praia ainda. Beleza? Sim. Então tá bom. Se perder, eu ganhar. Ah, é verdade. Se perder, eu ganhar. Então tá bom. Vamos, papai. Domingo que vem nós vamos buscar mais acerola? Tudo é bom? Tchau, pessoal. Tchau.